Música Sobe aqui, sobe aí Black, aí você vai comer Nossa, calma Você tem que esperar Música Eu vou tratar o Black agora No começo da hora Então vamos comer né Black Comer porque é preciso né Fica aí, fica aí Calma Calma Bananas Bananas Ei Black Bananas Ei Black Bananas Calma Black Bananas Mais bananas Pera aí Fica quieto aí Não pode entrar Aqui Bananas Aqui, peraí Espera aí Aqui 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 Esse Black Esse Black É banana É melhor que carne Espera aí Espera aí perda, peraí aqui ó, mais, mais bananas tá ou a ver bananas bananas e mais bananas, fica mais para trás Aqui, aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Mais banana aqui, velho. Aqui. Mais banana. São quatro bananas. Mais uma. A última, velho. Que é a última? A última? A última, seu calma. A última é mais gostosa. A última é mais gostosa, né Frank? Sim Pedaços? Você está entrando dentro de casa ali? Faz um pouco Pronto, outro pedaço aqui ó Viu Frank? Ó, pronto Olha o tanto de caça aqui pro rapaz Que é só caça aqui Só caça Prova de galinha Pronto, chega Não faz mal, você vai não Faz menino, olha